Fala, meus cheiros, hein? Beleza? Ó, hoje nós tá no corre, hein? Amigo meu tem vergonha de isso aí no canal, hein? Ai, ai, ai. Você já vira ele lá na fazenda dele lá, na mexida? Hoje nós tá indo lá, dá uma socorrida no homem. Voou a turbina da S10 do homem. E fofou. Tomando, né? Tomando. Com os dois pés no acelerador, dando isso aí, ó. Vendo aí. O problema mecânico pode dar em qualquer carro. Isso aí faz parte. Tamo indo ali buscar a turbina nova dele e levar um compressor já pra ele ali, pra trocar. Vamos tocando a estrada aí. E acho que chegar lá eu vou apanhar o sufrimscap, acho que eu não tô aguentando mais não, bicho. Sol vai ir bravo. Qual que dá pra onziar? Onziado. É, ué. Você já não tá não, né? Muito pouco. Pouco, sol na vadora. Bora. Chegamos a buscar a turbina do homem. Turbina novinha. Dá pressão, dá pressão. Entrar de Toyota na Chevrolet? Aí que é malícia. Caralho. Tem que colar a outra aqui. Aí, deixar o compressorzão ali. Olha o fofinho aqui, ó. A turbininha nova aqui, ó. Caixa. Já vai levar uns fluidos pra pôr na S10. Já vai limpar tudo, né? Já estourou. Vamos usar o morcedor com o homem comendo ali. O homem tá rasgando. Turbina nova, morcedor novo. O povo tá rasgando. I don't know. Nove conto. Hoje, tá? Amanhã é um dólar e outro preço. Cadê as manoplas? Mostra aí, gordo. Olha o que eu queria colocar na Hilux. Só que quase o preço da minha Hilux, aí não adianta, né? Olha que bonita, cara. Quanto tá, gordo? 150 hoje. Hoje. Bonita, hein? Fibre de carbono, couro, ó. Bonita mesmo. Original. Top, top, top. Pra Toyota, isso aqui? Ela tava no SW4. O cara tirou? Tirou, vai vender. Eu vou lavar ela depois pra nós vender. Quanto? Mandeu, essa aqui é a balicha original, né? Não sei quanto vai ser um jogo ainda não. Com bala no peito. Hã? Com bala no peito. É, pode separar uns 17 ou 18 conto. Ave Maria. Só de pneu é 10 conto. Aro 20. De volta a esquiva no Fervé, né? Ah, é, né? Mocu. Que é bom. Coisa, não deu nem pra filmar muito coisa pra vocês que, pra falar a verdade, é, muita gente até fica falando, ah, você não tá usando máscara e não sei o que. Cara, lógico que eu tô usando. A hora que eu tô filmando, eu não vou pôr a máscara pra falar com você aqui. Mas que nem eu desci aqui, você tem que ligar nos lugares pra você poder ir comprar as coisas, entendeu? E se você descer, é de máscara, né? O gaúcho acabou de descer ali, foi ali buscar as peças que faltam, vai passar ali, pegar uma semente e tocar embora. É tudo ligação, você não fica nos lugares. Você liga, põe máscara, vai lá, volta, álcool gel, máscara é de quilo. Não tem que ficar usando máscara suja também não, tem que ficar máscara limpa. Né? Carregado. E vambora. Tocar a estrada. Pega uma semente e pastagem aqui. Vamos plantar pros carneiros lá. Né, Chico? Né, Chico? O homem vai plantar um... Um açaí lá pros carneiros. Pra nós... Você vai fazer o carneirinho pra nós lá ou não? Vou pô. Oi, Chico. Vambora deles. Já fazer hoje? Ué. Hoje não, né? Hoje não dá. Só passar a faca e põe no tobo. Aquele que dali é pra criar carneiro. É, oi. Oh, aí sim. Vou pegar a estrada agora. Picharelo. Partimos pra casa. O do bate-bota. É isso aí, Ranchers. Acabei de deixar. Até esqueci de gravar lá. Deixar uma turbina lá. Os aditivos já na oficina. Tá trocando a turbina da S10. Tá toda desmontada. Já limpou o radiador. Limpou tudo. Nem filmei, desci. Acabei esquecendo. Deixei o piá em casa ali. Agora eu chegar pra casa. Minha casa é... 50 quilômetros da casa dele. Vou pegar lá em casa, hein? É isso aí. Espero que vocês tenham curtido o nosso rolê aí. Porque são... Um daily vlog mesmo. Ah, o solzão se come. Acabou o dia, Inverno. Deixa o like. Ative o sininho na notificação. Se não é inscrito aqui no canal, se inscreve, tá? E se é inscrito, confere. Deixa esse like pra fortalecer. Isso aí ajuda pra caramba. O YouTube entender que você tá curtindo os vídeos e te recomendar. Beleza? Então é isso aí. Chegar em casa aqui. Terminar uma viagem. Falou. Tchau. Fui. 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 Tchau, tchau. Reaching for ourselves I wonder where you are